Perguntam-me pelo fado Por andar com a cidade O pai era um enjeitado E até andou embarcado Nas cravelas do dama Um mal andrejado e sujo Mais gingão do que um marujo Nos velhos becos de alfano Pois eu sei bem onde ele nasceu Que não passou de um plebeu Sempre a puxar para a vaidade Sei mais, sei que o fado é dos pais Que não conheceu os pais Nem tem certidão de idade Perguntam-me por ele Eu conheci Num constante desfario Sempre amigo de Balbúrbia Entrava na Moirama Há horas mortas E a abrir as meias portas Era o rei daquela Estrúrbia Foi às esperas Chegado Foi cavaleiro afamado Era o delirio do intrudo Naquela vida agitada Ele que veio do nada Não sendo nada Era tu Pois eu Sei bem onde ele nasceu Que não passou de um plebeu Sempre a puxar para a vaidade Sei mais Sei que o fado é dos pais Que não conheceu os pais Nem tem certidão de idade Sei mais Sei que o fado é dos pais Que não conheceu os pais Nem tem certidão de idade